Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat. Eu sou o Roa1. Eu estou muito feliz por continuar esse trabalho que me alegra, porque eu gosto de música, eu amo a música, sempre fiz música e gosto de música. Música para mim é a minha vida. E eu sei que você que está aí também gosta de música. E o Eri, então vamos continuar com a nossa reação. Mas antes queria frisar que estou bastante feliz por você se inscrever no nosso canal. As vossas mensagens me alegram. Eu tento responder todas elas e satisfazer os vossos pedidos e que eu pretendo. Então, por isso, recebi tantos pedidos da música Poesia... Ou não, desse é o grupo, parece. Grupo Poesia Acústica, número 2. Não sei se é Música, Poesia Acústica, número 2, não sei. Então, me ajudam, escrevam aí. Para mim, são todos novos. E sobre nós. Sobre nós, se quer a ser o título. Então, vamos lá ouvir, né? Só aqui, já estou a ver aqui essa imagem, esse símbolo aqui. Parece que é do grupo deles. Pineapple Storm TV, Somos o Poder. Fota essa mídia. Deixa eu falar baixo. Mas tá bom. A mídia tá estranhando novos incentivos a ouvirem muita coisa da mídia. Vão ficar malucos. Mas a coisa não é essa. Vamos lá ouvir e dar a nossa reação. You ready? Let it go. Yeah. Guitarra. Brainstormer Studio! E no sentimento não Porra, leu me apaixonei Vi ao feito gavião O sete mares eu voei Mais incerto, amores amei Esses dreads, esse sui Esse dread que tá focado Esse tem uma paulada terrível Esse sui Iiii Iiii Pô, esse tem umas rimas Terríveis Grandação E de novo Era um novo início pra mim Viverá Meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará Sem parar, sem parar Viverá E verá Meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará Sem parar, sem parar E o céu será tua casa Voará com tuas asas Não se abalará por pouco Amaremos feitos loucos Será livre como nunca E sorrirá como sempre Reinaremos por direito E que assim seja feito Minha linda A gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz Tô pronta, vem Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a 100 Hoje é só e você Já é e mais ninguém Minha linda A gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz Tô pronta Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a 100 Hoje é só e você Já é, já é, já é Ei mina O tempo corre Enquanto a gente brinda Meu coração se abriu E disse pra você Bem-vinda Parece... Tchê, esse tempo Meu coração se abriu E disse pra você Bem-vinda Minha linda Tchê, isso tem umas rimas mesmo terríveis Esses são fortes Esses dreads Pô, são bons Eu cedo Nem um ano ainda Mas cada dia que passa Eu vejo que esse lance É vinga Tão linda Me deixa mais Louco que pinga Eu sou o Valete Ela dama O nosso amor coringa Nada acabará Com o nosso jogo Nem mandinga Foda essas diferenças Tudo bem Ela é pro vida Suinga E vem logo pra cá Fica comigo Hoje é só você e eu Já avisei pros meus amigos Não rolela em grumar E meu céu não pega Então desligo Torra um, deixa fluir Depois partir pro meu abrigo O que puns é castigo Pra nós é bom demais Internação no quarto Tranquilão Sem night Dia junto Tudo junto Após o programinha light Tira a roupa Apaga a luz E vamos começar o fight E aí Tira a roupa Apaga a luz E vamos Vamos começar o fight Eu sou a fake vocal Dessa dama aí Rapazé É uma boa voz Hoje é só eu vou encer Já é Já é Já é Já é Já é Já é Esse já veio com uma vibe diferente Eu gosto disso Eu gosto desse Eu gosto desse Eu gosto do que ler Eu gosto do que ler E não Eu gosto de ler mas essa música tem quantos... essa música é grande oito minutos e também o grupo é que são grandes todo mundo tem que cantar aí eu aí nesse grupo aí eu se entrasse nesse grupo eu tinha que cantar fazer o pouco tempo mas tem que fazer já uma vibe diferente para por exemplo esse já cantou diferente esse terceiro tá uma vibe fixe gostei outro flow cheio coipira é o que? coipira escreva aí nos comentários coipira é o que? não sei atrás daquelas nuvens onde deus se esconde onde o amor se esconde onde a vida é bela parece perpétua teu coração acela perco o tesão a paz a fome o paladar faço músicas duras só para me enganar lembro que às vezes pareça que acabou o encanto a real nada mudou eu te amo tanto sentimento grande não dá para evitar parece a bunda de anita e pablo vittar essa bunda de anita e pablo vittar e esse dredo é foda ela falou que eu era um segredo me compartilhava com algumas amigas ficou com ciúme depois do que foi feito hoje ela não são mais amigas ela falou para eu ficar direito eu falei para ela ficar de lado ela apontou alguns dos meus defeitos a bebê eu sou todo errado guerra de orgulho faidade vai se sentir melhor se eu te falar que tudo que pensa sobre mim é verdade buscando sempre o que comemorar e eu quero vários motivos para comemorar e não somos compatíveis só porque encaixamos feliz quando procuramos triste quando achamos eu já vi essa história em outras folhas a pessoa que tu escolhe fala que tu só faz mais escolhas e eu só penso que se fique bem porque eu tô indo tô indo eu tô indo eu só peço que você fique porque eu fui eu fui despeiei ah quando abraço apertado se encaixa é como se o mundo parasse ali é como se a vida acabasse sei lá é quando abraço apertado se encaixa é como se o mundo parasse ali é como se a vida acabasse sei lá essa música tem uma paulada diferente essa música de que ano vamos acabar depois vamos analisar bem o motivo de eu voltar pra casa cedo minha pele te pente no peito saudade que não se mede fora do comum não sou primeiro mas sei que não sou mais um e a cada gole me estrago te trago na dor de cada trago me afogo no seu afago perdido no labirinto do seu beijo se teu espelho eu gosto do refletiço que eu fiz e tem pessoas que só aumentam o meu desejo em cada detalhe estricelulite o toque dos nossos corpos bomba mais que qualquer hit quando abraço apertado se encaixa é como se o mundo parasse ali é como se a vida acabasse sei lá sei lá não entrou sei lá no fim posso sim senhor boa música essa música tem uma vibe diferente totalmente diferente daquilo que eu até agora ouvi aqui a música pelo menos tem oito minutos oito minutos mas não aborrece você ouve ouve cada flow cada maneira que os direitos cantam e cai eu quero ouvir você escreve aí nos comentários eu quero ouvir mais músicas desse grupo já então pessoal gostaram da minha reação eu praticamente eu fiquei fiquei praticamente pasmo porque é algo novo e você fica com vontade de ouvir, 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 ouvir qual é a dica que eles estão a trazer é uma maneira diferente, é uma vibe diferente por isso eu dou nota 10 vibe 10 beat 10 o flow dos dreads também 10 poesia acústica forever continuam em bradas estão no bom caminho pilha naire beat roa 1 fui, tchau